Seja bem-vindo à nossa aula, onde aprenderemos sobre os direitos que o consumidor possui a respeito da proteção à vida, à saúde e à segurança. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, um dos direitos básicos do consumidor é o direito à proteção da vida, saúde e segurança. Esse direito aborda a necessidade de proteção a produtos considerados perigosos e nocivos ao ser humano. Imagine você, consumidor, indo ao supermercado com o interesse de comprar um pãozinho de 50 gramas. Todos nós sabemos que esse produto não vem embalado. Nós simplesmente o pegamos em um cesto, colocamos em um plástico simples e o levamos ao caixa. Porém, vários outros produtos, vendidos em um comércio qualquer, precisam informar ao consumidor sobre a sua composição e modo de usar. Um exemplo bem comum é o glúten, proteína existente em muitos cereais, como trigo, cevada e centeio. Algumas pessoas são intolerantes a essa substância. Nesse sentido, a empresa que fabrica o produto deve informar no rótulo que aquele produto contém glúten, para que o consumidor saiba antes de comprar. Outro exemplo comum são os produtos de caráter nocivo e perigoso. Imagine produtos de limpeza, onde a sua composição é concentrada em materiais químicos prejudiciais à saúde. Se a pessoa ingerir tal produto, certamente terá a sua saúde afetada. Por isso, na embalagem desse tipo de produto, deve constar, além do modo de usar e a composição, também antídodo e toxicidade para produtos tóxicos. Exemplificando, podemos citar a água sanitária, álcool e gás. O consumidor precisa saber o que fazer se um dia ele ingerir um desses produtos. Para esse tipo de produto, a informação deve ir mais além. Também deve informar se ele é acessível às crianças ou mulheres grávidas, por exemplo. Como as crianças não têm a capacidade de diferenciar alguns produtos, elas podem ingerir o produto tóxico, o qual pode prejudicá-las. Existem algumas situações onde o risco do produto é conhecido depois que o produto é comprado. É comum isso acontecer em automóveis. Às vezes, o veículo sai da fábrica faltando uma peça importante, mas já foi vendido ao consumidor. Então, o fabricante é obrigado a consertar o problema gratuitamente. Para corrigir essa situação, o fabricante é obrigado a divulgar, de forma rápida nos meios de comunicação, a solução para tal problema. Jornais, internet, televisão e rádios precisam informar ao consumidor o problema e o local onde o mesmo deve se dirigir para corrigi-lo. O fabricante informa os riscos envolvidos e solicita ao consumidor que não demore muito para procurar a solução. Acompanhado desse senso de urgência, o fabricante também informa que não haverá custos para a troca ou inserção de peça, bem como prazos para a referida correção. Aprendemos nesta aula sobre os direitos que o consumidor possui a respeito da proteção à vida, à saúde e à segurança. Até a próxima aula!